Na escola eu tinha afinidade com várias áreas, mas na hora de escolher a minha profissão eu não pensei duas vezes. Escolhi a mais desafiadora, Engenharia Mecânica. Eu sou apaixonado pelos desafios constantes que ela traz e percebi que a minha graduação tinha que ser excelente, tinha que ser na Cândido. Aqui eu já fiz estágio interno, onde aprendi a importância da comunicação. Fui monitor, fiz parte do Baja, onde coloquei em prática o que vi nas aulas e aprendi com os meus próprios acertos e erros. Vi palestrantes do país inteiro. Nem formei e já estou atuando na minha área. Com a Cândido, eu me sinto preparado para os próximos desafios. Eu sei que estou no caminho certo. Essa é a minha história, mas pode ser a sua também. Venha fazer a sua história com a Cândido. Vestibular 2019. Inscrições abertas.